Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Tipe Serahuda na área, vim trazer mais uma análise da MLS. Teremos o sábado com muitos jogos, né? Separei aqui pra que a gente possa falar um pouco de cada um. E os que eu vou trabalhar, eu vou deixar a Tipe aqui pra vocês. O primeiro é esse entre Inter Miami e Orlando City. O Inter Miami do Higuaín, que vai estar suspenso, vai estar fora desse jogo. Já é um peso a mais ali pro Inter Miami. É um time muito desorganizado, taticamente. Não vejo o motivo da linha estar a menos 0,25 pro Inter Miami. O Orlando City é um time muito organizado. Um time que já vem várias rodadas sem perder. De uma vem com a shape melhor. Vem com o Nani e o Miller inspirados. Então eu vejo muito valor nesse mais 0,25 pro Orlando. E é essa a minha dica pra esse jogo. Handicap asiático mais 0,25 pro Orlando. O próximo jogo é esse entre o Atalanta e o DC United. Um jogo entre duas equipes muito regulares na competição. O Atlanta vem com um time completo pra esse jogo. Com a motion muito alta. Vejo agora no mercado as linhas justas. Não vejo o valor pra gente entrar no pré-game. O DC United vem com muitos desfalques. Mas é um time que surpreende quando joga fora de casa. É um time que vai pra cima. E pode ser que surpreenda o Atalanta. O Atlanta. Então é por isso que eu vou ficar de fora desse jogo. Por ver que o mercado tá bastante justo nas linhas. Tanto de over, tanto de under. Quanto a linha de handicap. Acho melhor a gente ficar fora dessa partida. Se por acaso eu fosse fazer alguma coisa. Eu entraria ali. Se saísse um gol no primeiro tempo. Entraria no under. O under 3,5. O under 3,25. Mas como eu falei. Eu prefiro ficar de fora desse jogo. O próximo jogo é esse entre o Cincinnati e o Minnesota. Vejo também um jogo bastante equilibrado aqui. O Cincinnati é um time muito defensivo. Ainda mais quando joga na sua casa. Joga com a linha de 5 ali. Um time bem compactado. Difícil. Muito chato de jogar contra. Mas eu vejo o Minnesota em melhor momento. Com um time melhor também. Taticamente. Tecnicamente. Não vejo porque essa linha tá no DNB. Pra mim a linha justo seria o menos 0,25 ali pro Minnesota. Então eu vejo o valor pra gente entrar no pré-live. Então a minha dica é esse handicap 0,0 pro Minnesota a 1,89. O próximo jogo é esse entre o Chicago Fire e o New York Red Bulls. O New York que melhorou bastante das últimas rodadas pra cá. O time evoluiu taticamente. Vai contar com a volta do Caceres e do Caco Gomes. Que estavam na seleção. Já é um favorecimento ao time. Que já vem bem. Se manteve bem com a ausência dos jogadores. O Chicago Fire é um time que em casa é um time muito chato. Apesar de quando joga fora não se encontra. Vejo essa partida bastante ajustada também. Prefiro ficar de fora. Se eu fosse fazer alguma coisa nesse jogo. Seria no over 2,5. Mas como eu falei. Eu vejo muito equilíbrio. E prefiro ficar de fora desse jogo. O próximo jogo é esse entre o Philadelphia e o Toronto. São duas das melhores equipes taticamente falando da liga. O Philadelphia que vem muito bem nessa temporada. Vem recebendo muitos elogios. Vem de uma vitória importante contra o New England fora de casa. Vai enfrentar em casa agora o Toronto. O Toronto que vem pra essa partida já classificada pros playoffs. O time vai ter um desfalque de dois atacantes. Do Akinola e do Outdoor. Então eu vejo um peso grande pro time nesse ponto. E vejo o valor no que o mercado tá nos oferecendo agora. Que é o handicap mais 0,25 pro Philadelphia a 1,79. Então essa é a minha dica pra essa partida. Handicap mais 0,25 a 1,79 para o Philadelphia. O próximo jogo é esse entre o Houston Dynamo e o Columbus Crew. O Columbus que sofreu um pouco nas últimas partidas. O Zellarayan e o Nagme. Pra essa partida vai vir com tudo. Pra garantir a classificação pros playoffs. Em cima do Houston Dynamo que não vive um bom momento. Desde a saída do Elis o time não se encontrou ofensivamente. Já não era um time muito bom defensivamente. Seu ponto forte era o setor ofensivo. Mas o time sem o Elis parece que se perdeu. Então eu vejo nessa partida aqui um grande valor. Nesse over 2,5 a 1,79. Por conta desses desajustes aí do Houston Dynamo e o Columbus. Com esse must win que vem pra essa partida. E é por isso que a minha indicação é nesse over 2,5 a 1,79. E o nosso último jogo é esse entre o Vancouver contra o San José. O Vancouver que vem surpreendendo nos últimos jogos. Jogando de uma forma bastante dura. O time que vem jogando de forma reativa. E surpreendendo alguns adversários fora de casa. Vai enfrentar em campo neutro o San José. Que é uma equipe que melhorou bastante também. Depois de sofrer várias goleadas. Depois de sofrer muitas críticas. O técnico mexeu na equipe. E o time evoluiu. Nesse jogo aqui eu vejo um valor pra gente trabalhar no live. Levar o over 2,5 pra pegar no live. Com a odd mínima de 1,80. Porque são duas equipes que vão buscar bastante o ataque o tempo inteiro. E eu vejo valor nesse over 2,5 no live. Então a minha dica é essa. Leva pro live e pega um over 2,5. Com a odd mínima ali de 1,80. E por hoje é isso aí pessoal. Vou deixar aqui na descrição o link pro site do Sérgio Freitas. Lá você vai encontrar várias picks de vários outros campeonatos. Além de muita informação sobre as apostas esportivas também. Bastante conteúdo. Vou deixar também um link pra cadastro na 1,80,8bet. Uma casa maravilhosa. Com excelentes olhos pra gente trabalhar. E é isso aí pessoal. Forte abraço. Tchau, tchau. Até mais.